Como entender Mateus 25, versículo 29? Vem comigo, vamos fazer uma leitura do texto em Mateus 25, versículo 29. Porque a qualquer que tiver, será dado e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Então, como entender ou como interpretar esta expressão paradoxal de Jesus? Isso soa como um forte anacronismo. Na primeira parte do versículo, ele diz que para aquela pessoa que tiver, será dado e ela terá em abundância. Mas aquele, mas para aquele que não tiver, quanto a este, até o que ele tem, ser-lhe-á tirado. Mas a pergunta é, como é que eu posso tirar algo de alguém que não tem? Complicado, né? Bom, você já me conhece? Eu sou o pastor Elias Soares. E este é o seu canal, PR Elias Soares Oficial. Antes de nós trabalharmos essa questão e entendermos, interpretarmos esta passagem difícil que Jesus está apresentando aqui, essa expressão difícil, eu gostaria de convidá-lo a compartilhar os nossos vídeos, a deixar o seu comentário, o seu like, o seu joinha, se inscrever no canal, caso você ainda não tenha feito a sua inscrição, que você ative as notificações, visite o nosso site, www.livrariadopastorelias.com.br E muito mais, eu gostaria de lembrá-lo, que até o dia 10 de novembro, aproximadamente, já estará saindo novamente, este livro, Perguntas Difíceis de Responder, volume 3. É uma obra que traz questões aqui muito intrigantes. Por exemplo, quem são os filhos de Deus em Gênesis 6, 2? Lembra daquela questão que uns dizem que são anjos, outros também trabalham a questão do Nefilim como gigantes, que tinha cerca de 1500 metros de altura. É uma questão bem polêmica, essa visão mitológica e a outra visão setita. Agora uma outra também é sobre o canto do galo. Você sabia que o canto do galo referido por Jesus nos Evangelhos não era o canto de uma ave? Não era? Poxa, todo mundo pensa que era uma ave emplumada que cantava. Mas você vai se surpreender ao ler este livro. Uma outra questão bem interessante é sobre a mulher de Jó. O que ela disse para ele? Amaldiçoa a Deus e morre? Ou abençoa a Deus e morre? Nas nossas traduções está escrito Amaldiçoa a Deus e morre. Mas no texto hebraico, no texto maçorético, está escrito assim, ó. Barer Elohim Vamuti. Abençoa, louva, bendiga a Deus e morre. E agora? Mas não são apenas essas questões. Aqui são 59 temas. E você vai conhecer temas bastante polêmicos. Você já pode, então, fazer a reserva deste livro. São mais de 300 páginas. Você vai entrar em contato pelo 011-949-01-6633. Vai falar com a minha filha, Abigail Soares. Ela vai atender você. Você já poderá fazer a sua compra antecipada. E você que fizer a compra antecipada, você vai ter um super desconto. De R$74,90, você vai pagar apenas R$50, já incluso a taxa de correio. Então, você vai ganhar a taxa de correio. Tá bom? Bom, vamos voltar agora para esse tema tão polêmico. Jesus era o mestre das parábolas por excelência. Uma parábola é uma história que tem como finalidade ilustrar uma verdade espiritual. Ajudar o auditório a entender a verdade inserida neste ensino, mais propriamente dito. Aqui nós temos uma, mas não apenas uma, mas duas parábolas. Mateus 25 fala da parábola das dez virgens e da parábola dos talentos, que em algumas versões, lá na epígrafe, que vem de epi, que é sobre, e grafê, que é o escrito, né? Escrito sobre. O texto está escrito a parábola dos dez talentos. Mas será que são dez talentos? Parece-me que são oito, porque o senhor daqueles três servos deu cinco talentos para um, dois para outro, e um para outro. Cinco, mais dois, sete, mais um, oito. Talvez a pessoa que colocou na epígrafe a parábola dos dez talentos seja porque a primeira pessoa que recebeu cinco talentos multiplicou para dez, então ele acabou sendo levado pelo número maior e escreveu a parábola dos dez talentos. Mas a verdade é que nós queríamos saber o que Jesus quis dizer com isso. A quem tem será dado e ao que não tem, até o que tem ser-lhe atirado. Como interpretar isso? Como é que você vai tirar algo de alguém que não tem? Bom, a primeira verdade que precisamos entender aqui nesse texto é que havia um senhor e três servos. Aquele senhor era o dono de tudo e os três servos eram apenas mordomos, ou seja, administradores. E aquele senhor, quando foi antes de se ausentar, o que é que ele fez? Ele repartiu os talentos entre os três servos. Ao primeiro servo ele deu cinco talentos. E ao segundo, dois. E ao primeiro, um. E uma coisa muito curiosa que o texto deixa bem claro é que ele repartiu a cada um segundo a sua capacidade. agora quando ele voltou para prestar contas, para que eles viessem prestar contas dos talentos, aquele que tinha cinco para administrar, quantos ele apresentou? Dez. Portanto, aquele cinco que não era dele, mas que estava na sua responsabilidade para ele administrar, ele grandeou, ele trabalhou e ganhou mais cinco. Portanto, quando o seu senhor voltou, ele apresentou dez. E aquele que recebeu dois fez o mesmo de acordo com a sua capacidade, ele trabalhou com esses dois e ganhou mais dois. Portanto, ele ficou com quatro talentos. Ou seja, ele tinha dois que não era dele, era do seu senhor, mas ele estava administrando e ele se esforçou e com esses dois ganhou mais dois. Logo, ele apresenta quatro. Mas quando o senhor chega naquele para o qual ele havia dado um talento, que decepção, ele com medo do seu senhor enterrou o talento, nem pensou em entregar para que os banqueiros multiplicassem. E o senhor ficou muito bravo com ele. E por conta disso, ele lança aqui esta expressão que é o senhor Jesus, então, que nos apresenta, essa expressão tão forte. Olha o que ele diz. Porque a qualquer que tiver, será dado e terá em abundância. Como assim? Qualquer que tiver. Eles não tinham nada. Tudo que eles tinham era do seu senhor. Mas os dois primeiros, o que recebeu cinco, o que recebeu dois, eles tinham algo. O que eles tinham? Eles tinham resultado. Eles tinham fruto do trabalho. Os cinco primeiros talentos não eram deles, porque eles pegaram para administrar. Mas agora, eles conseguem grandear mais. Um grandeia cinco e outro dois. portanto, ao que tem, ou seja, que tem resultado, que tem fruto do trabalho, será dado, ele terá em abundância. Por que será dado? Por quê? Quanto mais o seu senhor colocar nas mãos deles, muito mais eles vão grandear. Mas aí vem a sentença. Mas aquele que não tem, até o que tem, se ele é atirado. Como assim não tem? Na verdade, ele não tinha nada. O um talento que ele recebeu era do seu senhor. Mas, diferente dos dois primeiros, ele recebe um e não tem nenhum fruto para mostrar. Portanto, aquele que não tem, que não tem o quê? Que não tem fruto, que não grandeou nada, que não trabalhou nada, até o que tem, o quê? Aquilo que lhe foi confiado será tirado. Ele não tinha frutos, mas tinha um talento que não era dele. Então, até o que tem, ou seja, aquilo que ele tem, que está nas suas mãos, sob sua responsabilidade para administrar, para trabalhar, será tirado. Por que será tirado? Porque não adianta colocar talento nas mãos dele, porque ele não vai fazer nada. Então, tem que tomar dele e entregar para aquele que recebeu cinco, porque recebeu dois, porque eles vão grandear. Portanto, está aí a explicação. Ao que tem, será dado, e aquele que não tem, ou seja, aquele que não tem frutos, até o que tem, ou seja, o talento que ele recebeu, lhe será tirado. Portanto, está aí a explicação desta expressão forte de Jesus. Agora, se você quiser continuar comigo, eu tenho uma outra promoção para você, rapidinho. É um livro que vai falar sobre Paulo. Esse livro aqui, olha, sobre Paulo. E ele vai falar sobre a cidadania de Paulo, o provocatio ad imperium, que era o direito de apelação. Ele vai falar sobre o processo de julgamento do apóstolo Paulo, sobre a sua condenação, sobre a sua morte, sobre os sete tipos de fariseus, sobre a sua profissão, como fabricante de tendas. Por que ele fabricava tendas? É uma obra que vai falar sobre a controvérsia na Igreja Primitiva, na Igreja de Roma e na Galáxia. Uma obra fenomenal para você entender muito mais a cultura e a sociedade daquela época. E o segundo livro é o Dicionário Etimológico de Nomes Bíblicos com mais de 4.200 nomes de pessoa, rios, vales, montes, Deus, deuses, origem e etimologia, significado, a história dos nomes. É uma obra etimológica ligada à linguística. Você vai saber por que Deus dava nome, por que Ele mudava os nomes, o que o nome representava, a importância de um nome. Enfim, para você fazer um estudo é de fundamental importância. E agora uma novidade. todos os personagens da Bíblia de A a Z. Esta obra vai dar a biografia da vida de todos os personagens de A a Z. Você está lendo a Bíblia e de repente você quer conhecer a história daquele personagem? Você vai para este livro e vai contar para você a história dos personagens. Existem sites por aí que estão vendendo esta obra a 150, 180. Existe até alguém que esteja vendendo a 240. 240, só esta obra. Este dicionário é vendido a 90 reais. Hoje, você vai levar este que a gente já faz na promoção por 45. Tudo isso aqui, estas três obras, por apenas 180 reais. As três obras por apenas 180 reais. É a maior moleza que eu estou aqui apresentando para você. Aí tem uma pequena taxa de correio que você vai colaborar. Você vai ligar no 9, ou melhor, 0 operadora 11, 94901-6633. 94901-6633. E não se esqueça de estar sempre visitando este canal que é nosso. É seu, é meu e é nosso. Para estarmos sempre crescendo na fé. Logo, logo, vem mais vídeos para você e vídeos super intrigantes e vídeos interessantes. Um abraço e um beijo no seu coração.